Bem, a justiça negou um novo pedido de suspensão do processo por estelionato em que Eduardo Costa é réu. De acordo com a denúncia do Ministério Público contra o sertanejo e contra também Gustavo Caetano Silva, cunhado e sócio do cantor, os dois negociaram um imóvel em Capitólio, omitindo a informação de que o terreno era alvo de ações judiciais, obtendo com isso vantagem ilícita. A defesa do cantor pediu a suspensão alegando que, quando resolvidas as ações judiciais anteriores, inexistiria então uma justa causa para a persecução penal, uma vez que sem a imposição da obrigação de fazer consistente na demolição do imóvel ou na reintegração da posse, não haveria aí uma diminuição do preço do bem. O Ministério Público apresentou um parecer desfavorável ao pedido de suspensão. Em despacho publicado neste mês, o juiz José Xavier Magalhães Brandão decidiu que não há motivo para a absolvição e designou uma audiência de instrução para o mês de abril. Em setembro do ano passado, a defesa de Gustavo Caetano Silva já havia pedido a suspensão do processo, também sem sucesso.